Pode começar, é o horário mínimo pra começar, né, o jogo ele tá marcado pro horário mínimo ser 15 horas, mas atrasar é o céu limite, a partida ela não começa, é, o que eles falam é, a partida não começa antes, nada, 5, 5, 5, não matou ninguém. Mano do céu, eu achei que ele ia ter um kill grátis do C4, cara, até, mano.